Rapaziada, olha lá o Renan, todo inocentezinho, mal sabe o que eu vou fazer com ele hoje, rapaziada. Salve, salve, moleque no Abre! Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai dar um mega presente pro Renan, diferenciado. Seguinte, molecada, o Renan, pra quem não conhece, ele é um dos moradores aqui da casa da mansão Hunter, né, mano? Da nossa árvore dos caçadores de lenda ali, muito louco. E, mano, ele recentemente foi pros Estados Unidos, Los Angeles, Califórnia, muita baguncinha. E, mano, o Renan, ele é um cara que se preocupa muito com a aparência, tá ligado? Porque o Renan, ele é bombeiro e ele não pode ficar com barba. Pra quem é militar, sabe, não pode ter barba, ter um certo tipo de corte de cabelo e tudo mais. E o Renan cortou barbudo, mais barbudo que eu já vi na minha vida. E eu fiquei pensando, mano, eu sempre tive um sonho de ser cabeleireiro, tá ligado? Pra quem não sabe, eu queria muito cortar cabelo, mano. Antes de eu entrar pra vida de youtuber, eu ia fazer um curso de barbeiro pra mim começar a cortar cabelo e viver disso mesmo, tá ligado? E esse sonho está aflorando novamente. E eu fiquei pensando, mano, o que eu posso dar presente com o Renan? O Renan tem tudo, ele tem dinheiro, ele não tem dinheiro, ele tem isso. E eu fiquei pensando, eu vou fazer esse sonho acontecer, mano. Eu irei fazer a barba do Renan hoje, mano. Eu pedi pro Gabriel ir numa loja específica de barbearia e ele foi comprar navalha, espuma, aquele negócio que faz assim, tá ligado? E quem quiser também fazer a barba, hoje eu vou fazer. Porque, mano, esse sonho que eu tenho de morrer cabelo já faz muito tempo e eu tenho muita vontade de abrir uma barbearia um dia aqui em Londrina, tá ligado? Uma rede de barbearia e eu acho que ia ser legal, tá ligado? E eu tenho que aflorar esse sonho de novo. Então o Renan não sabe, eu falei que eu ia dar um presente pra ele, mas não tá ligado o que é, meio que direito. Mas hoje vai ser legal. Então assiste o vídeo até o final, que você vai ver a grande transformação do Renan com e sem barba, mano. Vamos ver se ele já tá aqui. Já vou descer bem devagarzinho e vou tentar pegar a ajuda de alguém, mano. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? Olha lá, o Renanzinho tá ali, ó. O Renan tá ali, ó. Rapaziada, o Gabi chegou aqui, não mostra não, não. Vem cá, vem cá. O Renanzinho tá ali, ó. Vem cá, vem cá. Ó, ó, rapaziada, deixa eu mostrar aqui que a gente comprou. A gente, o Gabi foi lá, comprou. Crenho de barbear, comprou esse negocinho aqui, que é pra passar o Crenho de barbear. Ele comprou a navalha, comprou até o potinho. Ah, o Paco não tá gastando, hein. Ah, foi pra nãozinho, tá pena. Hoje a gente vai fazer a felicidade do Renan, mano. Deixa eu ver se tá aqui. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Mano, cadê que eu vou tentar ter... Mano, então, cola aqui. Ó, seguinte, Thiagão, vem cá, vem cá. Na moral, meu, na moral. Ó, tem Thiago. Senta aqui, Renan. Senta aqui, senta aqui. Ou eu vou dar um presente pro Renan. Senta aqui, nego. Você vai gostar. Quando eu vou ter nos Estados Unidos, meu irmão. Seguinte, ó, filma aqui, Gabi. Ó, vocês... O que que tá de frente pro Renan aqui? Tá sem a dança. É, eu tô meio largado. Tá louco? Mano, olha só o que que eu comprei agora que eu vou fazer com o Renan, mano. Eu vou fazer a barba do Renan, porque essa barba aqui, ó. Essa barba não pode. Porque, pra quem sabe, né, ele é bombeiro, ele não pode ter essa barba grande aqui, ó. Férias, férias. Férias, nossa. Não, hoje, cara, eu, meu sonho... Vou fazer essa barba. Porque o meu sonho é ser barbeiro. Não. Aqui, ó. Hein? Ah, não. Não, mano. Vai, senta. Ó, o meu sonho era ser barbeiro. Calma, porque eu queria youtuber. E, mano, eu tenho que aflorar isso aqui. E hoje, um presente, eu vou fazer só a barba, mano. E eu comprei tudo, ó. Tem o Bozo aqui, tem tudo, ó. Mas isso, não precisa fazer pra cá pra fazer aqui, né? Acho que é só passar direto na cara, mano. Não, minha filha. Não, mas faz direto. Não, hoje, a gente vai fazer a barba dele. Segura aí, Gabriel. Vamos, então, então. Vai, ó. Deixa eu abrir o palco aqui. Não, vamos pra aqui, ó. Vai. Eu tô com outra coisa bem peluda aqui. Hein? Hein? Deixa eu fazer. Uma coisa que é estéril. Relaxa, relaxa. Ah, toma as os olhos. Relaxa. Meu, meu, meu. Não, pudeu, pudeu, meu. Que merda, quebrou. Vem cá, hoje eu vou fazer a barba do Renan, Dani. Entendi. Vem cá, gente. Diz por quê? Vai, deita aí, relaxa. Vem cá, Léo. Bota aqui, bota aqui, Léo. Relaxa, relaxa. Bota aqui, bota aqui. Um pouquinho aí, ó. Nossa. Ó, rapaziada, isso aqui é a minha roupa. Pega. Vem cá, vem cá, Renan. Não, minha. Ah, agora o meu. Olha o presente. Olha o presente. Ó, eu vou fazer. Olha o presente, meu. Isso aqui, ó, é o creme de barbear. Nossa, bagulho cheiroso. Deixa eu fazer sobrancelha também. É pra perfume, Dani. Tô passando perfume. Vem cá, vem, vira pro outro lado aqui que eu vou passar aqui também. Mano, eu fiz. Vai fazer aqui também. Vai, 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 vai. Vai fazer aqui também. Nossa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem, vou que dá pelo. Se normal é bom, imagina com chantilly. Ó, eu vou fazer com toda a responsabilidade do mundo mesmo, que eu já fiz, barba. Nossa, eu tô com a barriga bem peludinha. Tá, fecha a boca, ó. Nossa. Pronto. Agora vai começar o grande processo. Cuidado, papai, pro amor de ela, briga, gente. Agora é gilete. Eu vou pegar aqui. Deixa só o gris. Mano, eu acho que é o melhor presente de um. Você não é barbeiro, né? Por quê? Olha o tratamento com o cliente. É o melhor? É o clipe. É o gris, gente. Olha o gris, gente. Olha o gris, gente. Olha o gris. Olha o gris. Olha o gris aqui, olha o gris aqui, ó. Olha aqui. Eiii. Que isso aqui, não? Não. Que isso? Uuuuuh. Abre você na cara. Nojento. Que nojo. Ué. A produção foi pegar ali pra poder abrir. Cheirosasso, meu amigo. Aí, pronto, abri. Abre, abri, ó. Vou começar agora, rapaziada. Um dia eu vou abrir a barbeiro. Caramba, mano. Não, não é. É mentira. Você quer que eu passar o mesmo? Nele mesmo. Não, é que cheiroso. Agora eu vou passar a barbe inteira. Eu vou passar a barba inteira hoje. Seguinte, se você quiser que eu faça. Cuidado que eu vou fazer, meu Deus aqui. Se você quiser, eu faço a sua. Não, eu não quero não. Coronado, qualquer coisa, você vai me salvar nessa, né? Demora. Hein? Hein? Tem o Brunão também, né? Tem o Brunão também, mano. Hoje, vocês vão me avaliar se eu sou um bom cortador de barba. Ó, abri certo, né? Ah, não. Abri certo? Deixa eu... Ó, pega aqui. Ó, se você podia me dar umas 10x, pra dar umas 10x, pra dar umas mâminas, hein? Tem Unimed? Eu vou roubar uma suída de homem sujeito. Meu Deus, comigo. Ladrão. Ladrão. Roubei mesmo. Coronado, como que eu coloco isso aqui? Ai, meu Deus, tá inteira? Que inteira, tá louco? Não, 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 não. Pera. Ó, me ajuda aqui, rapaziada. Primeiro, esse daqui é um botão. Você vai clicar nele. Ele vai sair pra cima. Aí você vai abrir, vai colocar na bala em cima. Maraca, isso é profissional, hein? Eu era barbeiro, parceiro. Era pra ser mais barato, Gabriel. Aí você fecha, ó. Ah, cuidado. Fechou errado, viado. Não, calma. Isso. Ah, o Coronado errando também aqui, ó. Você vai deixar bem rentinho aqui, manja. Ai, meu Deus do céu. Ó, ficou bem rentinho. Isso aqui é o Sampaio, mano. Ah. Bem rentinho. Isso, viado. Agora eu vou começar o grande momento. Ficou com a Deus. Pera, se confia em mim. Confia. Que isso é? Tô tomando banho. Ah, cheiroso. Você também? Ó. Ah, boa. Eu também. Nossa, eu fiz ontem. Que cheiroso. E fecha. Aí, a brossa. Ah, cuidado na mão. Agora, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Nossa, ele fica queimando. Olha o outro, olha. Não, não. Agora é momento de cuidar. Calma, agora, rapaziada. Momento de tensão. Por favor, por favor. Baixa o braço, que agora você tá na barbearia nobre. Rapaziada, ó. Não deixa o cavaiar que me toque. Hum, já tá errado, já tá errado. Ah, toma. Juro, não, juro, juro. Ah, fala. Você tem que segurar pra cima e xico. Ah, você nem sabe. O Coronado sabe isso. Eu que cortava seu cabelo. Segura na mão de Jesus, meu Deus do céu. Ó, viado. Calma. Calma minha camiseta. Não tem nem um paninho. Não tem. Ai, filho da puta. Não, não bota a camiseta não, viado. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, devagar, de mão pesada da pega. Põe, 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 põe. Ai, que medo. Não mexe, não mexe a boca. Ô, Tec, você tem que passar isso aqui, Tec. Olha aqui, cheira. Nossa, mas tá ficando nervoso. Viado, tá ficando nervoso. Olha a diferença da aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o bigodinho pra você ver como fica com o bigodinho. O bigodinho fininho, tá bom? Tô com medo. Não, relaxa. Ai, cuidado, Gui. Olha aqui, viado. O quê? Olha isso. Nossa, não deixa que me bater mais não. Senti o cheiro, ai, que susto. Tá louco, viado? Tá louco, viado, viado, que susto. Ai, meu Deus do céu. É cachupe, é cachupe. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, não, é cachupe. Isso é verdade. Não, vira pra... Vocês estão apagando o meu termínio. Você, mano, cara, não. Você é louco? Caramba. Ele vai voltar pros Estados Unidos, você tem que continuar desse jeito. Tá louco. Vira, vira, vira. Deixa ele fazer, por favor. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Nossa, eu gostei tanto do taco que o Léo me deu. Eu dei um presente bom, né? Não, não, se ficar bom no final... Não mexe, para de falar, né? Não mexe, para de falar. É as minhas últimas palavras. Ele fica falando, aí fica mexendo, aí eu corto o mimo. É o pescoço, hein? Ó. Nossa, que nervoso, mano. Gui do céu. Mais devagar, Gui. Ô, viado, eu sei o que eu tô fazendo. Se tiver esse vídeo, tiver 30 minutos, não tem problema. Vai com calma. Não, não tô pensando, né? Tá muito engraçado. Calma. Vixe, é o gobo ainda. Agora é o gobo. Ó, ó. Vixe, não, não. É pra bar... Não pode falar! Eu tô ficando nervoso. Não, calma. E eu, isso aqui, eu tô aqui. Não vai na barbearia, Gui. É o dedo normal, sagrado dos dois. Eu vou ajustar, vai na barbearia, eu tenho 15. Ai, meu Deus. Viado, eu não sei. O cara tá só nisso aqui, Gui. O cara tá só nisso aqui, Gui. Eu prefiro na... É a rusa de novo. Não é só de rusa, Gui. Eu não tô fazendo chatinho. Ó, você tá falando com o barbeiro, Gui. Deixa aí. Vai, mostra. É assim, viado, ó. Deixa eu ver, faz. Deixa eu ver o que faz. É assim, segura. Ah, é assim? É, entendi. Entendeu? Ó, só vou dar uma passada pra você ver, ó. Você não pode passar muito assim, viado. Tem que passar deitado, ó. Você estica a pele, ó. Uou! Olha como o cliente ficou calmo agora. Nossa, mas tá todo mundo sujo aqui, né? Viado, você vai pegar um HG. Um pouquinho de sujeção, meu irmão. Igual que abaixa a cara um pouquinho. Ó, viado, tá ficando perfeito, mano. Olha isso aqui. Parece que não adiantou nada de não ter pra lá. Vai bem levinho, Gui, que é perigoso. Ah, tá ficando muito legal, né? Não faz assim. Se fizer assim, corta. Não, se corta, né? Eu sei que... Faz aí, quando coloca a toalha aqui. Calma. Deixa eu fazer o gogó dele, Gui. Deixa eu fazer um pouquinho depois também? Ei, quer fazer isso aí, então? Tá com a cabeça. Tá todo mundo sujo aqui. Nossa, mano. A pessoa baixou, Guiado. Ó lá, ó lá, aqui, ó. Ó, ó, quietinho, quietinho. Não mexe, Renan. Tá bom, para. Você tá deixando gente no bolso. Eu tô lá, eu tô aqui, ó. Meu Deus do céu. Nossa. É que o Renan não tem espelho, ele não tá vendo. Tão sangue que você tá saindo dele. É, Renan. Corta bonitinho. Ninguém, ó, quietinho, todo mundo. Esse é o melhor presente que ele poderia ter depois que ele chegou dos Estados Unidos. Melhor que cá, melhor que morto. Eu gostava do Bruno mais quando ele era barbino. Eu também. Então eu vou voltar a ser, então. Vai, Renan. Vai, Renan. Olha, mano, que da hora. Tu não pode falar, Renan. Cala a boca. É. Cadê? Aí ele pode tocar a boca. O Renan tá indo pra trás, Jada. O Renan tá indo cada vez mais pra trás. Tem que ter o jugular, assim, sabia? Ai, meu Deus. Vai, ó. Agora é o momento. Olha, Renan, tá mancada. Momento tenso. Não tá nada tenso aqui. Você tá descendo a gente tenso. Você? Você tá com barbura, Renan. Olha o tanto de pena que o Renan me deixou aqui, ó. Não tem cortador de gelete, não? Quase a pandemia. Cortador de gelete. Mentira, sério. Nossa, que louco, mano. Não tinha assim. Os barbeiros não falam muito, então. Júlio, você tá uns 5 a 9. Calma, 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 calma. Calma, fica parado. Ele veio pra trás. Calma, Renan. Limpa aqui, vai. Já, você vai ficar só com esse gole, vai ficar tão feio. Vai deixar só o bigode. Nossa. Sabia que o Gui falou que ia cortar a sua sobrancelha no vídeo, né? Não, isso aí também não, né? Não sou doido da cabeça. Viado, deixa só o bigodinho, mano. Deixa só o bigodinho do Renan, vai ficar muita chavizade. Tá bom. Muita chavizade, só o bigodinho. Limpa, limpa. É disso? É o chapo, é o chapo. Deixa eu ver. Tira só o aqui, a barbichinha. Deixa assim, deixa assim. Deixa o barbichinha. Olha o Edson. Não, não deixa muito, não. É a manhaca muito grande. É, a barbichinha é feio. Imagina o que o Renan chegar então, mano. Nossa, tá lascado. Pega uma toalha pra limpar o rosto dele aqui pra ficar só o bigodão. Isso, pega lá, pega lá, pega. Não, pega minha camisa aqui, ó. Filma aqui na cabeça. Tira só que é mentira. Calma aí, filma aqui, Thiagão. Pó. Filmazinho. Olha, tá cheio de quilo. Agora pega um álcool lá. Limpa. MOOOOOO! NERVOSO, viado. Agora tá com cara de erros. NERVOSO. É o Edson. É o seu lar. É o ratinho. É o Edson. Não tô vendo nada. Aqui, ó. Ah, tá tão excelente. Tira, 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 tira. Rapaziada. Nossa, tudo mal feito. Que mal? Olha isso aqui, chavidade, cara. Não tá sem sangue. Eu fiquei como? Não, não tá não. 1, 2, 3 e... 2, 3 e... 2, 3 e... É, Renan, me fala. O que você achou do seu presente? Não, mas tira tudo. Não, vai ficar assim. Bigodão. Não. É o bigodão. Não, tira tudo. Não, é o bigodão. Nada, nada. Bigodão, bigodão. Ah, eu tô indo na barbearia. Vou cortar meu cabelo. Deu minha cota, chega. Chega, chega. Não, mas calma aí. Bruno. Valeu. Bruno, cadê o Bruno? Vamos, vamos. Tamo embora. Parabéns. Tamo junto, valeu. Tamo junto, parabéns. Melhor presente. Gostou, Dani? Acabamos com o rolê, minha. Não, eu vou fazer. Eu vou terminar, mas, Renan... Não, não, não precisa, não. Tá bonito assim. Vai tomar um banho, tira essa barba, tira tudo. Mano, de coração, olha aqui pra mim. Olha esse bigodão, que nervoso. Tira a thumb, pelo menos. Não, eu vou tirar a thumb agora. Aí, eu vou deixar o Renan tomar um banho. E aí, eu mostro já, tipo, sem nada, que daí vai ficar mais ligando. Você não vai querer passar na sua mão, sem uma dilédia. É que dá vida, mano, dá vida. Dá vida. Você sabe ver o bom dia. É, é. Rapaziada, já se passou dois dias. Decidi voltar aqui. E a barba do Renan já cresceu. Já cresceu, mano. É muito, mano. Sua barba cresce. Eu queria... Meu sonho é ter uma barba dessa. O Gui compra cinco câmeras e grava o celular. A minha câmera com a maior cara da casa. Ah, eu vou gravar com você lá, mano. Você viu? Já cresceu, mano. Já cresceu. O Renan, o sonho dele é ter uma barba assim, ó. Eu também. Mas ficou bonito, mano. Ficou bonito. Você não tem vontade de ter barba? Eu tenho. Eu tenho só bigodinho, só. E eu rasguei. Eu tenho barba toda, né? Não sei se você tá presente aqui. E é isso, rapaziada. Se curtiu, deixe seu like. Tamo junto. Tá vivo. Deu tudo certo. Valeu. Falou. Fui. Tchau.